Música Quase tudo faz sentido Mas não tem importância Como o mundo está tão perto e eu Com saudades da distância Não há ouvidos pro sinta a fissão Tem suor no meu cansaço Deixe atenção no meu não digo E me diga o que eu não faço Música Quase tudo faz sentido Mas não tem importância Como o mundo está tão perto e eu Com saudades da distância Quase tudo faz sentido Mas não tem importância Como o mundo está tão perto e eu Com saudades da distância Com saudades da distância Com saudades da distância Com saudades da distância Com saudades da distância